Olá, farofeiras! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, uma novidade no canal, eu vou trazer pra vocês vídeos dirigindo, porque todos os dias eu vou buscar o meu marido na estação, então eu resolvi gravar um pouquinho pra vocês. Aí vocês vão ver eu tirando o carro da garagem. Minha rua é bem tranquila, tá, galera? Bem tranquilinha, de boa. Tem até aula pra quem vai tirar habilitação, eles trazem aqui pra minha rua, de tão calma que ela é. Aí na frente é a escola do meu filho, vocês vão ver como a estação é bem pertinho da minha casa. Mas, né, gente, meu marido chega cansado, a viagem é longa, porque só quem trabalha pro centro de São Paulo sabe como é chegar no extremo leste, é bem complicado, bem demorado mesmo. Então vem no trem, em pé, né, então não custa nada pra mim que trabalho em casa e buscar ele todos os dias. Claro que quando ele me faz raiva, eu não vou. Aí eu tô indo ouvindo um louvorzinho, que eu gosto sempre de ter um louvor no meu dia a dia. Passo o dia todo, gente, ouvindo louvor, porque, né, é bom, é bom ouvir um louvor, é bom estar ali ouvindo, né, todo dia um louvorzinho. Então tô indo, minha rua é bem longa, tá, bem longa e cheia de buraco, dá pra vocês verem aí, né. Alô, prefeito de São Paulo, vem aqui arrumar a rua. Aí tô indo aí bem animada pra buscar o meu amado. Galera, eu vou triste, mas eu volto muito feliz, tá? Eu volto muito feliz porque ele volta comigo. E se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, galera, comenta aqui no meu vídeo, que vocês querem ver mais. E pra onde eu for, eu vou levar vocês comigo, tá? A partir de agora, somos amigos e vocês vão aqui do meu ladinho. Vão ter sempre aqui o banco do passageiro pra vocês. Claro que quando o Rodrigo chegar, vocês vão pra trás, né, porque a prioridade é meu marido aqui. Se vocês quiserem ver as ruas também, eu filmo a rua pra você, tá bom? Ó, eu tô chegando já na estação, estação Jardim Romano. Quem é daqui da Zona Leste vai saber de onde é essa estação. É bem pertinho da minha casa, galera, bem pertinho mesmo. É que as ruas são bem extensas, né? E hoje tava um trânsitozinho ali na frente, porque tem ônibus, é um terminal de ônibus, né? Tem muitas pessoas que vão buscar as famílias também, esposo, esposa, pai, mãe, filho. Então, às vezes, dá um trânsito bem legal ali. Aí, eu já tô ali, vou parar ali pra esperar ele. Aí, espero o meu amado ali. Vou pausar o vídeo aqui, pra vocês não ficarem esperando tanto, porque ele fala que tá chegando e demora. Chegou, galera, o meu amado, o meu amor, o meu companheiro de oração, o meu companheiro de vida. Olha ele aí, ele vai dar um tchauzinho pra vocês. Oi! E agora, ele falou ali sobre um estúdio de tatuagem, né? Que deram pra ele o papelzinho. E eu comecei a contar pra ele tudo o que aconteceu no meu dia, galera. Porque a gente conversa sobre tudo o que acontece no nosso dia a dia. Conversei, já comecei a contar pra ele as coisas que aconteceram. Coisas que a gente tem que resolver, que já resolvemos. Tudo a gente vem conversando aí no caminho. O que vamos fazer naquele dia, o que vamos fazer no dia seguinte. E assim vai. Essa sombra aí, ó, que tá aparecendo, é do adesivo que a gente tem no carro, nas mãos de Deus. E aí, ó, pra vocês verem como é tão rapidinho, a gente já tá na rua de casa. E aí, eu tô contando pra ele que hoje meu irmão veio me visitar, a unçar comigo. E depois eu fui levar ele no ponto de ônibus pra ele ir embora pra casa dele. E contando também sobre tudo que meu irmão me contou, né, gente? Porque quem gosta de uma fofoca tá aqui. Eu não saio de casa, mas eu fico sabendo tudo o que acontece. E a gente conversa, viu, gente? Pensa num casal que conversa o dia todo pelo WhatsApp. E quando chega em casa ainda tem assunto pra conversar. É impressionante. E aí, a gente já chegou em casa. Espero que vocês tenham gostado do nosso rolezinho. E espera aí, gente, que vocês vão ver que eu vou deixar o carro morrer. Vocês acreditam? Quando eu fui colocar na garagem, eu deixei o carro morrer. Olha aí essa parte. Morreu! Mas é porque a minha calçada tá com um monte de buraco. Mas a gente vai resolver esse buraco aí. E eu vou trazer o vídeo aqui pra vocês arrumando a minha calçada, galera. Porque tudo aqui vira conteúdo, certo? Aí eu colocando o carro na garagem. Esse carro aí do lado não é meu ainda, mas eu vou comprar. Tchau!